O sistema de controle da pressão dos pneus apresenta as pressões dos pneus no quadro de instrumentos. Este sistema alerta o condutor no caso de pressão insuficiente. A reinicialização do valor de referência da pressão dos pneus deve ser realizada após o controle a frio e, se necessário, deve ser ajustada à pressão dos quatro pneus. Este procedimento é realizado através do ecrã multifuncional.